Você fez o curso Equilíbrio Financeiro, que é um curso bem compacto, criado para pessoas que não conseguem concretizar planos, de pequeno para médio porte. O grande objetivo de eu ter criado esse curso no passado foi que eu lancei meu curso principal, Inteligência Financeira, um curso de 3 meses, 120 aulas, 40 horas de aula. E as pessoas falaram, puxa, mas eu não consigo pagar sequer um curso que muda a minha vida. Então, peraí, você está em uma situação grave, situação de dívidas, de problemas financeiros, dificuldades. Eu criei esse curso compacto, boa parte do conhecimento que tem no Equilíbrio Financeiro está no Inteligência Financeira também, tanto que quem compra o Equilíbrio Financeiro, todo esse valor é descontado da matrícula do outro. Mas ali eu insisto num ponto da pessoa baixar a planilha de orçamento doméstico e preencher detalhadamente. Os alunos reclamam, professor, peraí, eu tenho a minha fatura do cartão de crédito, ela vem lá, mil reais. Eu tenho que detalhar cada gasto, sim, cada gasto e até os parcelados. Se você comprou alguma coisa em quatro vezes, vai lançar a primeira vez no mês de abril, a segunda no mês de maio, depois junho, depois julho, o valor de cada parcela, para ter precisão. E vai se comportar como a louca do orçamento, no começo. No primeiro para o segundo mês. Por quê? Se você caprichar nesse momento, você passa a ter um mapa bem feito do seu consumo, que funciona exatamente como um diagnóstico. Uma pessoa que nunca fez um exame de sangue, por exemplo, um hemograma, vai lá tirar o sangue e recebe o relatório, antes mesmo de voltar para o médico. Se ele lê quanto que deu a quantidade de plaquetas, ou nível de açúcar no sangue, ou nível de colesterol, e está explicado do lado que aquele nível é alto, a pessoa já, opa, reage. Meu Deus, estou com colesterol alto. O vovó vai dizer para não comer manteiga, o site no Google vai dizer que qualquer coisa que tenha lipídios faz mal, e a pessoa, mesmo não sendo a atitude correta, ela vai frear alguns comportamentos. Quando você olha um orçamento doméstico e começa a olhar, peraí, soma tudo isso, os valores que eu tenho de assinaturas, e no ano vai dar tudo isso, e, poxa, por que eu gasto tanto com telefone? Por que o campo moradia está custando muito mais que o campo lazer ou o campo educação? Você começa a se questionar. E a mudança de comportamento é evidente. A primeira grande mudança que a gente percebe nos alunos é o abandono de compras a prazo. Nossa, mas eu estou pagando aqui R$190,00 de compras que eu fiz no ano passado ainda, e já não aproveito mais. A pessoa, ela se magoa, ela se incomoda. Tem uma frase que eu uso muito no curso de inteligência financeira, que é consciência gera desconforto. E o desconforto gera a ação que nós precisamos para a transformação. Se eu não criar esse desconforto, se eu não transformar meu aluno durante 45, 60 dias na louca do orçamento, eu não vou conseguir a mudança que eu preciso. E é só esse tempo. Porque uma vez que você montou o seu mapa, não precisa mais olhar todos os dias, não precisa a cada dia que chega da rua com contas, lançar na planilha. Você vai arquivando ou no envelope, quem ainda aguarda cupom fiscal, ou você registra no seu telefone, tira uma foto do valor pago, e a cada 15 dias, nos meses seguintes, você lança na planilha. Se a cada 15 dias você está perdendo o controle, não, 15 dias é um espaçamento muito grande. Passa a ser a cada semana, até você pegar o ritmo. Começou a ficar uma coisa meio repetitiva, começa a espaçar. A cada 15 dias você olha o orçamento. Começou a entrar no ritmo, não entrar mais no vermelho? Uma vez por mês está bom demais. Pode chegar uma situação, como a que eu tenho hoje, depois de 20 anos preenchendo a mesma planilha, que a cada três meses eu paro e olho o orçamento. O preenchimento, a Adriana, minha esposa, faz todos os meses. Mas a gente conversa sobre esse assunto a cada três meses. Então, por quê? A gente já tem uma disciplina. A gente sabe que nossos gastos não mudam muito, o que muda é o valor da fatura do cartão. Sabe o que eu olho, Simone? Eu entro no meu aplicativo da fatura do cartão toda semana e eu tenho na minha cabeça quanto eu posso gastar no mês. Então, é um mês de quatro semanas, divide aquele valor por quatro nessa semana. Eu ultrapassei ou não minha meta da semana? Nossa, foi uma semana pesada. Na semana seguinte eu já estou um pouco mais cauteloso. Então, esse meu controle de gastos e dívidas é um controle que, primeiro, tomou um cuidado de montar o roteirinho de uma forma bem cuidadosa, dali pra frente, tomou cuidado de não esquecer de planilhar. Então, por exemplo, no meu telefone eu tenho aqui os alarmes. A cada 30 dias é a hora de sentar durante uma hora e lançar, pegar o aplicativo do cartão e pegar os pequenos gastos extras que estão no envelopinho, no notes do celular e lançar na planilha. a gente gasta uma hora por mês.